Contrato de compra e venda Vendedor e comprador Falaram 50 reais, mas a gente sabe que a intenção deles era 50 mil Entre o que falaram e o que quiseram, prevalece a intenção, 50 mil Mas, a questão não é essa É porque eu não sei qual é a intenção de um e qual é a intenção do outro Porque o comprador quer comprar pelo preço mais baixo O vendedor quer vender pelo preço mais alto E aí, para a gente interpretar essa negociação, para revelar o alcance, a extensão, na dúvida Qual era a intenção daqueles dois que negociaram? Eu tenho que falar, o que as pessoas teriam negociado se tivesse lugar dela? O que é normal numa situação? Isso que é boa fé Ou os costumes Bom, então 112 e 113 falam de interpretação do contrato Aqui o capítulo 2 trata da representação que pode ser legal ou voluntária O capítulo 3 trata da condição do termo de encargo Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes Subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto São listas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública, aos bons costumes Entre as defesas, as proibidas, se incluem as que privarem de todo o efeito negócio jurídico Ou sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes Essas são defesas, são proibidas As que privarem de todo o efeito São as condições que a doutrina chama de perplexas Contraditórias Eu te dou se você me der Que graça tem nisso Ou sujeitarem ao puro arbítrio Se eu quiser, se eu deixar Puramente potestativas Porque tem umas que são simplesmente potestativas Eu te dou se você casar Claro que você vai casar se você quiser Mas depende de outro querer casar com você As puramente potestativas é que são vedadas Que são aquelas que ficam ao exclusivo arbítrio de uma das partes Depois nós temos o termo Reputa-se, não O termo inicial Suspende o exercício, mas não a aquisição do direito Aqui fala como que o termo é contato Excluindo o dia do começo, incluindo o do vencimento Então tudo isso aqui fala de termo E o encargo está aqui O encargo não suspende a aquisição Nem o exercício do direito Salvo quando expressamente imposto o negócio jurídico pelo disponente Como condição suspensiva Se o encargo foi dado não como encargo, mas como condição Ok Eu te dou o carro Se você levar a sua avó ao médico E não para o fim de levar Se é condição suspensiva, ok Mas se é só encargo Não suspende nem aquisição Como a condição suspendeu Nem o exercício como termo suspendeu Considera-se não escrito o encargo ilícito Ou impossível Salvo se constituir um motivo determinante da liberalidade Caso em que se valida o negócio jurídico Então são esses três elementos acidentais Que podem ser inseridos na negociação ou não Mas quando inseridos forem Vão comprometer o plano de eficácia Comprometer o plano de eficácia como Ora, impedindo que os efeitos sejam imediatamente deflagrados, produzidos Ora, extinguindo aqueles efeitos que já estavam sendo produzidos Ok? Fez sentido? Depois do capítulo seguinte Vejam Nós temos os tais defeitos do negócio jurídico Que já tivemos a oportunidade de fazer alusão Que comprometem a manifestação de vontade Ora, fazendo com que ela não seja esclarecida como deveria ser No caso de erro e dolo Erro e dolo são defeitos irmãos Defeitos irmãos porque filhos do mesmo pai Porque comprometem o plano da validade pelo mesmo fundamento Já que em ambos os casos a vontade não seria esclarecida Depois nós temos a coação Que faz com que a vontade manifestada Seja divergente Da intenção Porque ela foi captada por essa violência psicológica Depois nós temos O estado de perigo Que nada mais é Que estado de necessidade Trazido pelas relações negociais Assim como estado de necessidade Exclui A ilicitude de uma conduta Porque a pessoa não teve escolha Não pôde ponderar O estado de perigo Compromete a validade Por quê? Porque a pessoa só negociou Porque ela não teve escolha A pessoa que chega no hospital Precisando de pronto atendimento E mesmo portando carteira do plano de saúde O hospital diz que só vai atender Se ofertar um cheque calçado Hoje até crime E as pessoas Porque estavam diante da necessidade de serem atendidas Acabavam se obrigando a fazer o que elas não precisariam Por quê? Porque não teve escolha Não pôde ponderar E na lesão A Inexperiência da pessoa Ou a urgente necessidade É que faz com que ela negocie De forma Desproporcional Desvantajosa Nós não estamos anulando o negócio Em favor de quem fez o mau negócio Direito Não só gosta que dorme Mas às vezes o mau negócio Resulta da premente necessidade Ou inexperiência de alguém Depois eu tenho Fraude contra credores Que Ocorre naqueles negócios Jurídicos praticados Pelo devedor insolvente Ou com a negociação Fica reduzida a insolvência Ou seja Estou devendo a praça Não pago E pego todos os meus bens E dou para as minhas filhas Quando eu dou todos os meus bens As minhas filhas Eu retiro dos meus credores O que? A chance de receber Aí os meus credores Vão poder anular A negociação que eu fiz com as minhas filhas A doação Por quê? Porque foi lesiva Os direitos deles Por quê? Porque foi fraudulenta Ainda que eu ignorasse Essa situação Porque quando eu transmito Por doação Todos os meus bens As minhas filhas Eu estou lesando Os meus credores Retirando deles A chance De receber Por quê? Se eles forem Me executar Para forçar a pagar Eles não vão encontrar Nada no meu patrimônio Para ser penhorado Cuidado para não confundirem Fraude contra credores Com fraude à execução Fraude contra credores comigo Fraude à execução com Gustavo Processo civil Quando há fraude contra credores Direito civil O negócio é anulável Quando há fraude à execução Do processo civil O negócio é ineficaz Fraude contra credores Compromete plano da validade O negócio é anulável O negócio é anulável Através de uma ação anulatória Chamada ação pauliana Quando há fraude à execução Quando há fraude à execução Não há necessidade De se propor Nenhuma ação anulatória Porque o negócio é válido E só vai ser Ineficaz Por isso que o juiz Pode conhecer de ofício Da fraude à execução Mas não pode conhecer De ofício Da fraude contra credores Porque nenhuma atividade Judicional será prestada Se não Quando provocada pela parte A fraude contra credores Se dá nos negócios Que são lesivos Aos credores De quem negociou Mas quando há fraude À execução Não são os credores Únicos prejudicados Mas a administração Da justiça também Por isso que ela pode ser conhecida Incidentalmente E até de ofício Pelo juiz Isso é independentemente De provocação Tá? Então aqui É a fraude Contra credores Que gera A anulabilidade Do negócio jurídico Bom Só pra gente fechar O tempo Que nos resta Eu já havia dito Em outra oportunidade Que embora sejamos Todos livres Pra negociar A validade Da negociação Requer Respeito A ordenamento jurídico Pra que aquilo Que nós Estivermos negociando Ou formos negociar Ser válido Tem que haver Respeito As normas Por isso Por isso que existe A invalidade Dos negócios jurídicos Sendo que A invalidade Nada mais é Do que o reconhecimento Judicial De que determinado Negócio jurídico Apresenta Apresenta Uma Nulidade 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 Esta Que pode ser Absoluta Ou Relativa Se a nulidade Se a nulidade For Absoluta A gente diz Que o negócio jurídico É nulo Porque quando A nulidade É Relativa O negócio Jurídico É Anulável Se o negócio É nulo Ou se é Anulável Tudo depende Do grau Da nulidade Se absoluta Ou se Relativa E a nulidade É Absoluta Quando a norma Infringida Desrespeitada For De ordem Pública Se a norma For de ordem Pública A nulidade Absoluta Porque os negócios Anuláveis São aqueles Que violam São aqueles Que atingem Normas Que tutelam Interesses Particulares Então é a natureza Da norma Desrespeitada Se de ordem Pública Ou se Daquela que tutela Interesses Exclusivamente Particulares Que vai determinar Quando que a Nulidade É Absoluta Quando que a Nulidade É Relativa Para concluirmos Se determinado Negócio Jurídico É nulo Ou anulável Ah, Reivane Ok, entendi Mas como que eu faço Para saber se a norma De ordem De ordem De ordem Pública Ou se é Daquelas que tutelam Interesses Particulares Vamos lá Os casos De nulidade Absoluta Foram reunidos Nos artigos 166 E 167 E o artigo 166 Nos é Nesta hora Muito mais Familiar Do que inicialmente Pudesse parecer Porque esse artigo 166 Está intimamente Ligado Ao artigo 104 Enquanto o artigo 104 Exige para validade Agente capaz Objeto Lícito Possível Determinado Indeterminável Forma prescrita Não defesa Em lei O artigo 166 Nos mostra Que se o agente For absolutamente Capaz Se for preterida Forma prescrita Em lei Se forem Preteridas Formalidades Que a lei Considere Essenciais Se o objeto For ilícito Impulsivo Determinado Nulidade Absoluta O negócio É nulo E o artigo 167 É o que trata Da simulação O que é simular? Simular é maquiar Simular é falsear Negócios simulados São aqueles que contêm Declaração enganosa De vontade Ou gente No erro Eu caí de boba Me enganei No dolo Me enganaram Na simulação Eu que quero negociar Eu que quero enganar Então eu negoci Com meu amante Eu simulo Com meu amante Um contrato De compra e venda Para dissimular Uma doação Eu simulo Com meu vendedor A compra e venda De um imóvel De um milhão Para esconder O valor real De dois milhões Para burlar o fisco Isso é simulação Contém uma declaração Enganosa De vontade Porque a negociação É feita Para prejudicar Para fraudar Outras pessoas Tá? Vejam que A simulação É um defeito Muito mais grave Do que o erro Dolo Com a ação Está de perigo Lesão Afinal De conto Credores Porque enquanto O erro Dolo Com a ação Está de perigo Lesão Gera anulabilidade O artigo 167 Fala que negócios Jurídicos Simulados São nulos Tá? Já os casos De nulidade Relativa Estão apresentados Exemplificativamente No artigo 171 Vejam que O nosso artigo 171 Não tem nada a ver Com estelionato O nosso artigo 171 Fala De casos De anulabilidade Exemplificativamente Por quê? Porque o próprio capítulo Do artigo 171 Fala Além de outros casos Expressamente consagrados Em lei É anulável O negócio Um Por incapacidade Relativa Da gente Dois Por erro Dolo Com ação Está de perigo Lesão E fraude Contra credores Nenhuma novidade No artigo 171 Afora Prestarmos atenção Que temos outros casos De anulabilidade Por exemplo É anulável A fiança Prestada Pela pessoa Casada Sem autorização Do outro cônjuge É anulável A venda Feita Por ascendente Por ascendente A descendente Sem consentimento Dos demais Então nós temos outros casos De anulabilidade Também Tá Quando a nulidade É absoluta E nós sabemos Que os casos De nulidade absoluta Estão apresentados Naqueles artigos 166 E 167 A norma Infringida É de ordem Pública Então há um interesse Social Na invalidade Da negociação Por isso que Qualquer Interessado Pode requerer A invalidade Como também O ministério Público Nos processos Que tiver Que intervir Ou ela poderá Inclusive Ser decretada De ofício Pelo juiz Isso é Independentemente De provocação Diferente Dos casos De anulabilidade Porque quando O negócio É anulável Só Os interessados É que vão poder Requerer A invalidade Pessoal Vejam se ajuda Peso das palavras Quando a nulidade Absoluta O negócio É nulo Mas quando a nulidade É relativa O negócio É anulável E nem sempre Os negócios Anuláveis Serão Anulados Quando a nulidade Absoluta O negócio É nulo Mas quando a nulidade É relativa O negócio É anulável É suscetível De anulação Mas para ser anulado Depende da iniciativa Do interessado O interessado Só vai requerer Anulabilidade Se For da vontade dele Eu fui coagida Vender minha fazenda Que eu não gostaria De ter vendido Só vendi Porque eu fui ameaçada De morte Mas no final das contas Fiz um bom negócio Então os negócios Anuláveis Eles admitem Confirmação Admitem Ratificação Comprei gato Por lebre Ah Mas gostei Do gatinho Ok Agora se o interessado Quiser anular Quiser anular Ele tem que observar Um prazo Sob pena De perder Perder o seu direito Prazo De dois anos Sempre que o negócio Sempre que o negócio Tá Bom Bom Os negócios Nulos Não admitem Confirmação Não admitem Ratificação Menino Com 15 anos De idade Fez um testamento Se ele Quiser Ele vai ter que testar De novo Porque aquele Que ele fez Com o transcurso Do tempo Menino Quando fez o testamento Tinha 15 anos Mesmo que venha morrer Com 80 E que já tenha passado Esses anos Todos Testamento nulo Tá Sentença Que reconhece Nulidade Absoluta É uma sentença De natureza Puramente Declaratória Como que eu defini Invalidade Reconhecimento Judicial Então essa sentença Que reconhece Que o negócio É nulo É puramente Declaratória Diferente da sentença Que reconhece A nulidade Relativa Porque ela é mais Do que declaratória Ela na verdade É uma sentença Constitutiva Negativa Ou se preferirem Desconstitutiva Eu não quero apenas Que o juiz reconheça Que eu fui coagida A vender a fazenda Não Eu não quero apenas Que o juiz Declare Que o negócio Feito sob coação É anulável Eu quero mais Eu quero que ele Anule O negócio Como se ele nunca Tivesse sido celebrado Quando o negócio É nulo O juiz declara É nulo Mas quando ele é Anulável Ele não pode só Declarar anulável Ele tem que anular Desconstituir Por iniciativa Da parte interessada Como se a parte Nunca Tivesse Negociado Portanto Cuidado Meus queridos Porque a gente tem A péssima mania Errada De diferenciar Negócios Nulos Dos anuláveis Nos efeitos Eu aprendi Na faculdade Que quando os negócios São nulos Os efeitos Ex tunque Mas que quando os negócios Fossem Anuláveis Efeitos Ex nunque Me ensinaram Errado Porque quando os negócios Anuláveis São anulados Essa sentença Também Vai retroagir Como se o negócio Nunca tivesse sido Celebrado Confiram No artigo 182 O artigo 182 Dispõe mais ou menos assim Anulado O negócio jurídico Restituir-se As partes Ao estado Em que se encontrava E não sendo possível Aí sim Resolveremos Em perdas e dados Por que que não é possível Não sendo possível Porque nem sempre É possível apagar Os efeitos De um negócio Mesmo ele sendo Inválido Efeitos que já foram Produzidos Que eu não tenho Como esquecer Que aquele negócio fez Assim acontece Com os nulos também Os efeitos São ex-tunque Quando possível For Porque tem negócios nulos Que já foram eficazes E que os efeitos Da sentença Vão ser Para ali para frente O que As pessoas Confundem É o artigo 177 Que dispõe Que a anulabilidade Não tem efeito Se não Depois de sentença O que o artigo 177 Está falando Em outras palavras É que um negócio Anulável Só é anulado Por sentença Mas quando anulado For Diz o artigo 182 Restituir-se As partes Ao estado Em que antes Se achavam E não sendo possível Perda e danos Quando eu exerço A minha Legitimidade Para anular Venda da fazenda Porque eu fui coagida O que Que eu quero Que o juiz Anule A venda Para que eu possa Devolver o dinheiro E pegar minha fazenda De volta Como se eu nunca Tivesse vendido E se efeitos retroativos Se eu comprei Gato por lebre Porque fui enganada Ao provar O dolo E requerer A anulabilidade O que eu quero É desfazer o negócio Que eu não teria feito Se conhecer a situação Verdadeira E ser feito Retroativo O mais importante Na diferenciação Entre negócios Nulos e anuláveis É Na legitimidade De quem vai poder Requerer a invalidade Se os negócios Podem ser Ratificados Confirmados Ou não E se Se tem um prazo Para requerer A invalidade Ou não Porque Os efeitos Dessas sentenças Embora de naturezas Diferentes Serão os mesmos Serão os mesmos Essa teoria Da invalidade Dos negócios Jurídicos Ela é muito Cobrada Em concurso Público Sobretudo Questões Objetivas Questões De primeira etapa Tá Às vezes O examinador Narra Uma situação Hipotética Para o candidato Identificar Qual a nulidade E responder Se o negócio É nulo Anulável Se convalesce Contra o assunto Tempo Ou não Às vezes Ele narra Uma situação Hipotética Para o candidato Identificar Qual o defeito Se erro Dolo Com ação Estado de perigo Lesão Fraude Contraredores E qual a consequência Desse defeito Então muito importante Fazermos Essa integração Do capítulo Que trata Dos defeitos Do negócio jurídico Com esse capítulo Que trata Da invalidade Do negócio jurídico Os artigos 166 E 167 Como eu disse Falando quando Que o negócio É nulo E que quando For nulo Podem ser As nulidades Alegadas Por qualquer interessado Do Ministério Público Quando lhe couber Intervir Ou pronunciadas De ofício Pelo juiz Independentemente De provocação Que o nulo Não é suscetível De confirmação Nem convalesce Com o transcurso Do tempo Aqui Vejam Nós temos Os casos De anulabilidade Além de outros Expressamente Declarados Na lei Nada de novo Incapacidade Relativa E os defeitos O negócio Pode ser confirmado Pelas partes E vejam Que Anulabilidade Não tem efeito Antes da sentença Nem se pronuncia De ofício Só os interessados A podem Alegar E aproveitem Exclusivamente Os que alegarem Salvo casos De solidariedade Ou indivisibilidade O prazo É de quatro anos Nas hipóteses Do artigo 171 No caso De coação Contada Do dia Que ela cessar Erro Dolo Fraude Está de perigo Do dia Que se realizou Incapaz Do dia Que cessar A incapacidade Quando a lei Dispuser Que determinado Ato é anulável Sem estabelecer Prazo Para pleitear Essa anulação Será este De dois anos Está aí o nosso Soldado De reserva E aí então Nós temos Essa teoria Da invalidade Conjugada Com os defeitos Do negócio jurídico Mais os requisitos De validade Exatamente Para a gente Fechar Os três planos Existência Validade E eficácia Sei gente Que foi muita Informação Muita matéria Em tão pouco tempo Dá uma certa Ansiedade Pra quem está falando Porque Quer aprofundar Não sabe Se fala menos E aprofunda mais Ou se fala Mais conteúdo Eu tentei aqui Equilibrar as duas coisas As aulas Por si só Não são suficientes Tem que estudar mesmo Tá gente É só um direcionamento Tá A minha preocupação Maior aqui É De dar Essa visão Toda Pra que saiba Exatamente Aonde Nós estamos tratando Próxima aula Acho que semana Que vem Acho que na outra Nós já vamos falar Sobre a teoria geral Das obrigações Resumão também Que eu vou tentar Apresentar Aí De forma mais Objetiva possível Muito obrigada Pela atenção Pela audiência Eu agradeço A todos a oportunidade De estar aqui Mais uma vez E até o nosso Próximo encontro Até a nossa próxima aula Se Deus quiser Até lá Tchau Tchau